Música Famílias surpreendidas com mandado de reintegração de posse procuram a justiça. No prazo de 10 dias, mais de 70 famílias que alegam morar em área de litígio há quase 20 anos podem ser despejadas. Moradores do ramal do Tufi, localizado na estrada Irineu Serra, estiveram na manhã desta sexta-feira no Fórum Barão do Rio Branco para participar de uma audiência com a juíza que expediu o mandado de reintegração de posse, onde 76 famílias seriam prejudicadas. No documento, um advogado e pecuarista reivindica a área de terra. Segundo os posseiros, muitas famílias se instalaram no local há quase 20 anos e foram surpreendidas com o mandado. Eu era um que estava trabalhando, quando chego na minha casa às 6h30 e meia, me encontro com o oficial de justiça entregando esse documento para todo mundo. Agora como? Um nome só de uma pessoa e tal. Existe tal? Eu acho que não. Pois sim. Outra. Nós não tivemos lá uma visita sequer de ninguém da justiça e nem de nenhum órgão sequer. De acordo com a comissão de moradores que se preparou para conversar com a magistrada, houve uma consulta na prefeitura e foi verificado que a área pertence ao município. Inclusive nós temos cópia desse documento. Nós temos a nossa plantação, nós vivemos de lá, da agricultura familiar, nós fizemos o financiamento no banco, paguemos uma, estamos devendo, várias parcelas da outra. Então nós temos um compromisso com o banco. Então o banco vai financiar dinheiro por uma terra que não é do cidadão. A ordem de reintegração de posse estipula 10 dias para que a área seja desocupada e as famílias alegam que não podem contratar advogado para se defenderem judicialmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto